E vamos agora lá pra redação, ao vivo, falar com o Blender Barbosa das redes sociais, que tá trazendo informações pra gente. Boa noite, Blender. Oi, Keynes. Boa noite pra você, boa noite pra quem tá acompanhando o nosso programa de hoje. Olha só, o Portal Pai Eterno tá sempre à sua disposição, com as notícias da Igreja, com as notícias sobre a devoção. Então vamos dar um giro pelo que aconteceu no Portal nos últimos dias? Vamos. Confere só. O Papa Francisco anunciou sua intenção de oração para março em apoio aos novos mártires. Destacando a atualidade do tema Aos Cristãos Perseguidos. Ele enfatizou a importância do testemunho daqueles que arriscam a vida pelo Evangelho, mencionando haver mais mártires hoje em dia do que no início do cristianismo. A mensagem, apoiada pela Ajuda à Igreja que Sofre, destaca a missão de auxiliar os fiéis perseguidos por meio de informação, oração e ação. Em 2023, foram relatados casos de assassinatos ou sequestros por motivos religiosos em 40 países. A Santa Sé anunciou as celebrações presididas pelo Papa Francisco em março, com destaque para a Semana Santa. As atividades começam no Domingo de Ramos, em 24 de março, na Praça de São Pedro, com a memória da entrada do Senhor em Jerusalém e a Missa do Domingo de Ramos. A Missa do Crisma acontece na quinta-feira, dia 28, na Basílica de São Pedro, às 9h30 da manhã. Na sexta-feira, 29 de março, o Papa preside a celebração da Paixão do Senhor, às 5h da tarde, na Basílica de São Pedro, seguida pela Via Sacra da Paixão do Senhor, no Coliseu, às 9h15 da noite. A Vigília Pascal acontece no Sábado Santo, 30 de março, também na Basílica de São Pedro, a partir das 7h30 da noite. O encerramento, no Domingo de Páscoa, marcado para 31 de março, com o Papa presidindo a Missa na Praça de São Pedro, às 10h da manhã. Em seguida, meio-dia, da Sacada da Basílica de São Pedro, ele vai conceder a bênção da Páscoa. As celebrações refletem a importância litúrgica e espiritual da Semana Santa na tradição católica. O Papa Francisco, representado pelo secretário de Estado, Dom Filipe, discutiu inveja e vaidade na audiência geral, exemplificando a história de Caim e Abel. Segundo o Papa, o rosto do invejoso é triste. Já a vaidade é aquela busca constantemente por louvor e amor, sem perceber os outros. O pontifício mencionou o exemplo de São Paulo como instrução para superar a verdade, citando que, mesmo após pedir ao Senhor para se livrar de uma falha, Jesus respondeu, Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se consuma. Para conferir esses e outros conteúdos, acesse paieterno.com. Olha só, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está disponível sempre aqui na tela, principalmente nesse momento agora, você vai ter acesso ao portal Pai Eterno. Por lá você consegue acessar essas e outras notícias. Com você, Keis. Obrigada, Blenda. Que mensagem forte do Papa Francisco, não é forte e necessária. Você volta hoje ainda? Eu volto já já. Tá bom, então.